Grêmio e Flamengo aqui na arena, que sinuca de bico. Nesse exato horário, o Internacional está enfrentando o Goiás. O que acontece? Se o coirmão vermelhinho, que a torcida do Grêmio não simpatiza nem um pouco, vence o Goiás, facilita a nossa vida para ficar ali no G2 e faturar aquela vaga direta para a Libertadores. E aí, será que o torcedor tricolor vai torcer para o Inter hoje? Sim! Vocês vão torcer para o Inter? Para ele ganhar! Para ele ganhar, por quê? Porque daí facilita para nós! Tu vai torcer para o Inter ou não tem jeito? Não, como bom gremista, não. Não, não é forma alguma. De jeito nenhum, o negócio é atropelar o Flamengo e depender de nós mesmos. Depender deles é sacanagem, não tem como. Eu torço para o Goiás perder. E aos 20 minutos do primeiro tempo, o Internacional faz 1x0 no Goiás, lá no Serra Dourada. Não teve comemoração aqui na Arena. E aí, tu torce para o co-irmão? Não torço, o Inter tem que cair de divisão e o Grêmio vai, pré-liberadores falam, nossa, o nosso cara, os times marcianos, já marcianos, sul-americanos, marcianos, nós vamos ganhar a mesa pré e o Inter vai se afundar esse ano. Então o Inter, aham! Não, o Inter nunca, tá louco? Nunca vou ter esse evento. Mas se ele ganhar, tudo bem, mas eu não acredito que ele ganhe e não torço para o Inter nunca. Nem valendo a vaga direta? Nem valendo a vaga, mas nós vamos ganhar, nós estamos com a cidade. O Inter não ajudou o Grêmio, porque uma vitória deles seria um pouco melhor para a gente na tabela de classificação. Mas nós, tricolores, gremistas, o Grêmio ganhou do Flamengo por 2x1 aqui na Arena. Ou seja, estamos na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, garantindo aí a vaga direta para Libertadores da América. Vamos, Grêmio!